Eu, eu sou, eu sou filho dessa terra Eu, eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso Sou caprichoso, tô aqui de novo Meu sentimento não se acaba, só aumenta Vem da energia, do suor dessa galera Que arrepia e que liberta Dentro do meu peito essa paixão É azul meu coração Não importa o que vier Eu vou estar no meio da galera do meu pai Pode vir quando quiser O povo todo reconhece e sabe quem eu sou Sou arrepio que brota no corpo e na alma Sou a corajosa dia sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais Posso ser paixão, também tradição Sou inovação, sou a cara desse povo Eu, eu sou, eu sou filho dessa terra Eu, eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso Não importa o que vier Eu vou estar no meio da galera do meu pai Pode vir quando quiser O povo todo reconhece e sabe quem eu sou Sou arrepio que brota no corpo e na alma Sou a corajosa dia sem medo de nada Eu sou a marca dos festivais Posso ser paixão, também tradição Sou inovação, eu sou a cara desse povo Eu, eu sou, eu sou, eu sou filho dessa terra Eu, eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Legenda por Sônia Ruberti